A talentosa atriz Fabiola Nascimento, levou os pequenos Raul e Roque para passear, em um momento mãezona com os filhos gêmeos. Eles estão enormes, e roubaram a cena com os lindos cabelos cacheados, igual da mamãe. Filhos da famosa artista com o também ator Emílio Dantas, apareceram em um carrinho de bebê super colorido, enquanto Fabiola empurrava os dois ao chegarem em um evento no local, bastante sorridente. Fofíssimos, os herdeiros chamaram atenção por estarem crescendo bem rápido e é claro, pela fofura. São super parecidos tanto com o pai quanto com a mãe.